O futuro é hoje e o futuro de hoje é o presente e amanhã pode ser mais. O que tu estás a falar, para mim, faz todo o sentido e é perigoso, obviamente que é perigoso. Começámos a conversa a falar da internet e de como é que eu tinha começado a ver com a internet e toda a nossa conversa faz um bocadinho que a internet é bom, ou seja, a evolução tecnológica é boa. Mas o uso que nós fazemos dessa evolução tecnológica, destes meios, pode ser perigoso, obviamente. E, portanto, a democracia que nos deu e que nos dá a liberdade de escolha, liberdade de pensamento, liberdade de informação, liberdade de expressão, podemos saber mais, conhecer mais e estar mais e depois podemos ter o perigo de nos estarmos a expor demais e a dar demais os nossos dados. Obviamente que sim, mas não dá para voltar atrás. Eu sou a Catarina Gil que tenho este corpo e, ao mesmo tempo, sou a Catarina Gil que já tenho os dados todos espalhados na internet, no mundo digital e o mundo físico. Se puder dizer assim, é o mesmo, a Catarina Gil é a mesma. Não há duas Catarina Gil, não há a Catarina Gil do mundo digital e a Catarina Gil do mundo terrestre, do mundo físico. Não há, é a mesma pessoa. Agora, há apegadas que são deixadas, obviamente, as pessoas têm que ter consciência do que é que fazem. Acho que nós, pela nossa história e pela nossa cultura, temos medo. Temos medo de como é que os nossos dados são usados, como é que não são. E acho que a nova geração tem menos dados, tem menos medo da falta de privacidade. Nós, todos os cliques que fazemos, que teremos tudo privado e não sei, e a nova geração partilha sem nenhum problema. Eu partilho a informação e tenho a plena consciência do que estou a dizer. A Catarina Gil do mundo digital é a mesma. Sou a mesma pessoa que está num sítio e no outro. A informação e os meus dados são usados? São. Há uns que eu sei, há outros que eu não sei. Mas eu parto do princípio que são todos usados. O que é que eu posso fazer? Nada, ter consciência. E continuar a trabalhar e a lutar pela liberdade e que não seja uma democracia diferente. Ou que alguém pegue em dados e que os venda. Os dados, neste momento, nós já sabemos que tem um valor. É o que tem mais valor. É outra indústria que vai crescer, por exemplo. Vai abrir aí ao lado outra fábrica que ao invés de ser sapatos, ao invés de ser mídia, vai fazer, produzir dados, vender dados. E aí 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 E aí